Fala galera do AV Notícias, hoje vamos falar sobre o R-Factor 2, vamos falar sobre o update do Fórmula 1 2018 para PC, vamos falar do novo carro do iRace e também nova DLC do Project Cars 2. E para antes de começar as notícias, queria dar um recado e um agradecimento, se você gostou do canal, se inscreva, nos siga também no Facebook e no Instagram, sempre conteúdo adicional. Queria fazer também um agradecimento ao meu amigo Edson, também ao Rodrigo Borba e o Tony que sempre está me ajudando, me mandando notícias, eu agradeço muito, inclusive alguma dessas notícias foi mandada por eles no final de semana, na sexta, infelizmente está meio corrido aqui, infelizmente na sexta-feira eu não consegui fazer essa notícia, mas estou trazendo aqui para vocês hoje, Então eu queria agradecer a eles, o Rodrigo tem um blog muito bacana, semanalmente ele sempre está postando conteúdo bacana, sempre vai estar aí na descrição, e o canal do Edson também sempre está aqui na descrição, são amigos aí que sempre estão apoiando o automobilismo virtual. E começando com o R Factor 2, a suposta atualização de agosto, porém não foi uma atualização, é uma atualização de notícia, então aí o R Factor 2 vai estar trazendo três boas notícias aí para os amantes aí da plataforma, Ela vai estar trazendo na Simrace Expo, que acontece na Alemanha nos dias 14 e 16 de setembro, vai estar aí uma exposição sobre o R Factor 2, eles vão estar trazendo algumas novidades, então vai ter a nova interface de usuário, eles estão trabalhando muito, ainda não vai estar totalmente pronta, porém já vai estar disponível aí parcialmente para a galera poder ver, também vai ter transmissão ao vivo aí dos lançamentos que vão ter do R Factor 2, e também vai ter um conteúdo exclusivo que ainda eles não anunciaram, mas em breve agora nesse mês ainda vai ter aí uma nova pista e o Razer Pack, que estará disponível agora em setembro, então fica ligado aí, e vamos ver o que a galera do R Factor 2 está preparando para a gente aí. Agora chegou a vez do Fórmula 1 2018 com seu update para PC e Playstation 4, lembrando que semana passada já rolou update 1.05 para Xbox One, agora chegou esse mesmo update para PC e Playstation 4, várias melhorias, correções no lobby, correções em modo da carreira, em toda a questão de gráfica também rolou updates, então aqueles updates rotineiros aí para melhorar a performance e melhorar a jogabilidade. E agora vamos falar de iRace, o iRace recebendo um novo carro aí nos ovais, que é o Camaro ZL1, é o novo Camaro 2018 chegando aí na NASCAR no iRace. Ele estará disponível aí na próxima semana já para compra, ele já vai entrar aí na quarta temporada do iRace. Lembrando que Camaro já teve três, já tem três, esse é o terceiro Camaro no iRace, então esse é o Camaro mais atualizado, muito bacana para quem curte aí os ovais. E vazou aí uma possível DLC aí do Project Cars 2, vazou no site web do Xbox, então vazou a DLC, vazou o teaser, o vídeo, vazou praticamente tudo ali, menos o valor, e logo foi retirado, e logo foi retirado aí do site, então confirmando que realmente é uma próxima DLC, é uma DLC da Ferrari, então você vai estar vendo o vídeo aí, tendo oito carros, oito Ferraris aí de várias épocas disponível nessa DLC, do circuito de Modelo e Fiorano. Ainda não tem data de lançamento e não tem valor ainda dessa DLC. Pelo material pronto, a quantidade de pronta já do material, possivelmente aí nas próximas semanas ou até então próximo mês, já estará disponível aí para vocês. Eu vou se mantendo sempre vocês atualizados aí, quando já tiver disponível essa nova DLC. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. E pra encerrar a V Notícias de hoje, vamos falar sobre Por culpa da Sony, o crossplay entre consoles continua incompleto. Galera, é um tema que eu gostaria de falar aí, quem sabe até no próximo vídeo, mas é até um tema pra gente refletir sobre o cross-plataforma entre os jogos. Lógico que aqui a briga, na verdade, é sobre o Fortnite, é um jogo que não tem nada a ver com o nosso tema aqui do canal, porém eu queria chamar a atenção de vocês pra isso. A gente poderia usar esse cross-plataforma, multiplataforma, para nossos jogos de corrida. Lembrando que a gente tem uma dificuldade enorme, quem já correu aí em liga sabe o quanto é difícil encher um grid de uma liga. Você tem que ter um campeonato pro Xbox, um campeonato pro Playstation, um campeonato para o PC, aí tem 10 que correm no PC, 10 que correm no Playstation, 10 que correm no Xbox. Imagina só se a gente pudesse ter a possibilidade de jogar cada um em sua plataforma, que optar, seja por qual motivo que for, e correr no mesmo campeonato. Ou que não seja o campeonato, você quer jogar com um amigo que tem um Xbox, você tem um PC, ou seja lá qual plataforma, o Playstation, só tô dando um exemplo. Seria uma possibilidade enorme o AV, que já é um nicho, que o automobilismo virtual já é um nicho entre os demais games. A gente teria aí um potencial muito maior pra poder tá fazendo campeonatos, até mundiais, e tanto também tá podendo fortalecer aí, podendo fortalecer os jogos de corrida que são tão escassos aí no mundo dos games. Eu vou deixar aí no ar, apenas pra vocês pensarem, vou deixar a matéria também aí na descrição, depois você entra, dá uma olhadinha. O que você acha? Você acha que um crossplay entre multiplataformas seria legal? Vou haver? Você acha que se pudesse jogar o seu Assetto Corsa no PC, junto com o Assetto Corsa do cara do Xbox ou do Playstation 4, num campeonato, você acha que seria bacana? Vou deixar aqui no izinho uma votação, vota aí se você acha que seria bacana, sim ou não, pra gente ver qual que é o pensamento da galera, e isso particularmente é um sonho que eu tenho há muito tempo, de que isso aconteça, e até agora, infelizmente, ainda não aconteceu. E galera, eu vou ficando por aqui, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, compartilha, se inscreva no canal, praticamente todo dia a gente tá fazendo vídeo aí, sobre o automobilismo virtual, eu vou ficando por aqui, se você tem algum amigo aí que gosta de jogos de corrida, manda esse vídeo pra ele, vou ficando por aqui, até a próxima, e fui! Tchau, 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 tchau!